Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal, vamos compartilhar, beijos! Boa tarde, gente! Eu quero aqui dar um recado para as minhas seguidoras de Patrocínio Minas Gerais falar que a Pathy vai estar aí amanhã com muitos looks maravilhosos, com muitas bijus, tá? Vou deixar o Instagram dela, gente, para vocês acompanhar, que ela vai estar postando para vocês tudo direitinho, né? E o endereço também de onde ela vai estar. Então, galera de Patrocínio, não perde tempo! Vocês têm que ir lá conferir os looks, conferir as bijus, tá? Que eu uso, indico para vocês, a loja é maravilhosa e eu já estou sabendo que tem muita novidade, tem muita coisa linda, tá? Então, corre lá, gente! Vai lá no Instagram dela que ela vai postar direitinho e vou colocar o endereço aqui de onde ela vai estar localizada, tá bom? Oi, gente! Cheguei da escola agora. E agora eu disse que estou melhor, gente. Tomei dois remédios hoje e vocês me indicaram um tom de coisa, né? Para melhorar a minha cólica. Sabe o que eu fiz? Eu fervi água e coloquei na garrafinha que eu levo para a escola. Todo dia eu levo uma garrafinha, né? Por causa do Covid e tal, a gente tem que levar a garrafinha d'água. Enfim, aí eu fervi e fui tomando. Alivio, né? Mas não melhora. Eu tomei remédio, tá um pouco melhor, não tá? Aquelas coisas, mas tá um pouco melhor. E agora, gente, eu vou me arrumar por causa que, assim, não tenho certeza que a gente vai sair. Mas pode ser que a gente saia. Então, eu vou me arrumar porque se a gente for sair, eu tô arrumada, né? E ainda não sei o que fazer no meu cabelo porque eu queria fazer um penteado. Só que aí, pro penteado eu preciso de uma roupa, sabe? O penteado e a roupa tem que tá combinando. Então, não sei. Enfim, vou começar a me arrumar agora e daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Peace.